Música Maravilha Alberto, hoje eu estou muito feliz Estou com quem aqui, ó Marco Bianchi, você conhece E quem não conhece, né É como aquele trio de 57 Didi, titi, diti Aquele memorável linha do rolaria O treinador furufa De onde você tira tanta coisa assim Ah, isso aí, esse personagem Ele é muito inspirado em toda a vivência Que eu tenho no universo do futebol Como torcedor, porque eu nunca fui Especialista do ramo, tenho uma certa simpatia Pelo clube de campo palmeiro Na verdade, sou um aficionado Inventerado Da minha amada Cabo Friente Cabo Friente Você sabe, eu sei o hino, inclusive Ah é? Sério mesmo? Bem, enfim, mas eu não queria Eu não canto bem, gente Canta bem, sim Mas as senhorias têm certeza De que desejam partilhada Galera Sou futebol ou louco Com razões, sou mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar Hei de vencer Cabo Friente Hei de ser até morrer Hei de lutar Hei de vencer Cabo Friente Hei de ser até morrer No futebol sou o melhor É evidente A cada jogo Nossa torcida está presente Verde é esperança O branco é paz Vermelho é raça Que meu time sempre traz Verde é esperança O branco é paz Vermelho é raça Que meu time sempre traz Gostou do gestual? Minha cabeça está rodando Porque os caras perguntam um monte de coisa Minha também Avalone, que inspira? Pô, Avalone demais, né? Aliás, a nossa primeira ida Para a MTV Para fazer o Rock Go Que foi em 96 Ela surgiu por causa de um quadro Que a gente fazia no rádio Na época que era O Mesa Quadrada Futebol Moleque Parodiando o Mesa Redonda Futebol Debate Da TV Gazeta Do Roberto Avalone No primeiro bloco Palmeiras Segundo bloco Mais Palmeiras Terceiro bloco Só Palmeiras Quarto bloco Corinthians Seleção Brasileira Meninos do vôlei Caso Edmundo Gêmeos do Pelé E mais uma pitadinha de Palmeiras Se tivesse que escolher um jogador Que representa o Palmeiras Seria quem? Caçava? Ah, o Marcos Que se tornou um ídolo Mas continuou sendo gente Não virou um ser Uma criatura Extraterrena Como viram alguns Ídolos do futebol Hoje em dia Que são caras Que tem uma Uma cabecinha Bem assim Prejudicada Mentalmente Pra não dizer Que são uns tremendos Imbeciles Eu começo a lembrar Do Palmeiras Em 78 Porque foi a primeira Digamos eu com 5 5 anos Ouvia muito no rádio A primeira vez Que eu fui ver um jogo Do Palmeiras no estádio Foi na estreia Daquele volante rocha Que era um cara Que tinha uma cabeleira Loira Assim meio Albinão Alemão E jogava no Botafogo Mas você vai em estádio Ou não? Até em protesto Contra o tratamento De gado Que é dado ao torcedor Eu não vou ao estádio Não recomendo A nenhum amigo meu Que vá ao estádio Porque eu acho Que infelizmente É uma roubada É um programa Que teria que ser maravilhoso Mas pela forma Como o evento É organizado Ele acaba se tornando Uma coisa desconfortável E até perigosa Porque existe Rivalidade Saudável O cara é Corintiano Casado com uma São Paulino O filho é palmeirense A mãe não vai botar Uma bomba caseira No quarto No filho Vamos falar um pouco Também da carreira Rock go Sobrinhos Eu acho que esses dois Fizeram muito sucesso Bem como fez muito sucesso Devo aqui Aproveitar para Cadê minha raquete de mosquitênis Sabe que essa é uma nova prática O mosquitênis A ferramenta básica Da modalidade Acabei me tornando Aos olhos de muitos Um humorista Futebolista Mas isso não significa Que eu quisesse ficar Restrito ao futebol Já estava meio enferrujando Eu acho Aquele esquema todo Então foi um acordo Que vocês fizeram? Foi um acordo que vocês decidiram? Mais ou menos Foi que nem eu Não sei que é ser O rock go continuou Mas sem Nigo E sem o Paulo Os novos projetos Continuar fazendo Um trabalho humorístico Voltado para o universo esportivo No multishow No programa Zona do Agrião Mas por outro lado Tenho a possibilidade De fazer a coisa artisticamente De um modo mais próximo Daquele que eu idealizo Pode satilizar a TV também Ah sim Eu acho que Tudo da pior qualidade possível Imaginável Não é isso Keyla? É isso aí Salinha É só tecido de quinta categoria Descontrole remoto Que o senhor Tão bem conhece Afinal Vem participando Ativamente Desta Elibada Empreitada Voltado para As sátiras Aos estereótipos Da televisão Dá pra ver na internet Sim Nós temos publicados No canal Marco Bianchi Vídeos A gente já tem Quase dez quadros Produzidos Caramba já A gente vai seguir Produzindo Em um esquema Digamos Amador Que foi como Na verdade Eu fui no rádio Aliás Eu passei quatro anos Na rádio USP Mas sempre humor Sempre humor Inclusive Coisas muito ruins Coisas que nunca mais fiz Com zero de audiência Com zero de salário Mas que me permitiram Chegar depois Na 89 Com um trabalho Já amadurecido Envergadura moral É um dos Dezenas de Bordões Eu não consigo Muito assim Fazer o bordão Tecnicamente Digamos Esse bordão Ele surge Meio por acaso E muitos Pegam E outros Não pegam E você percebe Se pegam Pelo público Geralmente Você tem Uma lista deles Ah olha Coincidentemente Poxa Tá aqui o meu Ipad E não é que Tava aberto A janela Algumas delas Eu nunca falei Vossa senhoria Não tem Vergadura moral Pra Achavascar Vinipediar Minha reputação Ilibada Tá compreendia Onde o senhor Estava em 1964 Não me venha Conter Diversações Nossa senhoria Não encontra Guarida No mundo Fático Essa aqui Eu peguei de um Político Nas minhas horas Dedicadas A TV Senada Você assiste a TV Senada Opa Eu acho que é o canal Mais engraçado Que tem Aí Dizia outro que era assim O cara tava no restaurante Tinha uma mesa Do lado Enchendo o saco Falou Amigo Fecha aqui a conta deles Por favor Acabou virando assim Meio um Adalto Fecha aqui A 12 Chamar as pessoas de Alberto Pois bem Albertos e Albertas Sociedade Esportiva Corinthians Clube de Campo Palmeiras Esporte Clube São Paulo Paulista Associação Praiana do Santos Fluminense Tênis Clube Grêmio Estudantil Cruzeiro Turismo Escola de Samba Unidos do Flamengo Panificador Vasco da Gama Atlético das Minas Gente É isso Tinha muita coisa pra falar Tem muita coisa A gente podia falar aqui Três horas Mas eu tenho Eu tenho que falar de novo Que eu adoro falar isso Maravilha Eu também tô muito contente Espero que a gente agora Possa fazer bons trabalhos juntos Aí Que vossas senhorias Possam Apreciar O fruto do nosso ventre Digo De nosso esforço Até mais Que legal Vem esquecer alguma coisa É valendo agora Tchau 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 Tchau